Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui com mais um vídeo de GTA Online E dessa vez trazendo aqui pra vocês mais uma corrida, dessa vez uma corrida terrestre né, corrida com super carros E cara, é uma corridinha que cabe até 30 jogadores velho, olha só mano O problema é que vamos ver se a gente consegue reunir pelo menos 15 tá ligado? Porque nunca chega nem a 10 né, mas tudo bem Ó o maluco entrou e já saiu, olha que delícia, eu nem chamei, o cara já entrou e saiu Oi, mas o que eu queria falar pra vocês? Cara, eu tô com problemas aqui no meu Playstation 4, eu não sei Quero perguntar pra vocês aí também se vocês também estão Quem joga no Playstation 4 também tá tendo esse problema Meu jogo fica crashando cara Ontem quando eu terminei de gravar o vídeo, um vídeo de corrida do GTA Eu ia gravar outro, tá ligado? Eu já ia gravar outro em seguida Daí a hora que eu fui entrar no serviço, o jogo crashou Fechou o jogo Não sei porquê Não foi a primeira vez, já aconteceu duas vezes comigo E é só quando eu tô no online, quando eu tô no modo história eu consigo jogar de boa Então sei lá galera, se vocês estão tendo esse problema também Sabem o que que é, sabem como resolver Comenta aí, ou se vocês não sabem como resolver mas também tá tendo esse problema Comenta aí cara, porque tá foda Mas é isso aí, vamos continuando aqui Vou chamar a galera aí, vamos ver quantos que vão entrar aí Cabe até 30 Cadê? Cadê? Vamos lá Beleza, tamo aqui Modo fantasma e todo mundo comendo o carro Eu acho que eu não vi a opção lá que tinha que mudar Então vai todo mundo desantorno, tudo preto Telefone tocando aqui, vai tomar no cu Eita porra, que isso véi Já foi todo mundo pro caralho aqui já mano Oxê, oxê, que porra é essa? Que porra é essa véi? Caralho É corrida fantasma, ponto a ponto fantasma Eu já disse isso, já não sei o que eu tô repetindo E tamo em 4 aqui porra Cadê o caminho? Cadê o caminho? Me perdi Cadê o caminho véi? Caralho Tô perdido Puta que pariu Sai daí Uou, uou Cai em cima, cai em cima, cai em cima, cai em cima Filha da puta Tá, vamos restaurar aqui Pô, não tem nitro véi Não tem porra nenhuma nessa merda Vamos ver se agora eu consigo Vamos ver se agora eu consigo Acho que agora eu consigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, véi Não vai caralho Mas que demônio O cara conseguiu passar lá Vou pegar mais distância aqui Oh meu Deus Eu devia ter visto esse bagulho aí Vamos ligar essa música aqui Tá, deixa eu ver o saco Sai da frente, sai da frente Vai, 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 vai Agora vai, agora vai, agora vai Agora foi Até passei direto até Ai que delícia Peraí Eu já nem restaurei Porque eu pensei que ia cair ali E foda-se Ainda bem que tá em ponto a ponto fantasma Essa merda aqui Vai Nossa, tô em último, véi Que isso Que absurdo É, véi Não adiantou a corrida ter espaço pra 30 Podia ter até pra mil aqui Que não ia entrar nem 10, né Mas tudo bem Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Que isso Peraí Dá pra descer por aqui Deixa eu ir por aqui Deixa eu ir por aqui Deixa eu ir por aqui Caralho Peraí Peraí Que tá Tá tensa a parada aqui O carro não quer virar agora O maluco já terminou lá, véi Ah, você tá de brinques Tá de brinques Vai bugar aqui Porra, eu vou chegar em último, cara Eu não acredito Eu não acredito nesse Que absurdo Que absurdo, cara Eu vou chegar em último Ah, olha Olha onde que eu fui cair, cara Olha onde que eu fui cair, cara Olha onde que eu fui cair Mas que sorte que eu tenho nessa porra Que pariu Vai, vai, vai Não vai dar tempo Eu vou tomar no zóio Acabou Porra, véi Que merda Vai tomar Ah, não Nunca acredito Não, vamos de volta Vamos de volta Foda-se Se nem que eu vá sozinho Eu vou chegar em primeiro Nessa porra aqui Peraí Aí, beleza Agora sim Estamos aqui Na cor rosinha aqui Pra dar um Uma força aí, né, véi Vamos deixar os caras Passar na frente aí Pra explodir tudo Eu acho Ou será que eu vou direto Ah, vamos direto aqui Foda-se Vai todo mundo pro caralho aqui Passei na frente de todo mundo Todo mundo explodiu Mentir Não foi todo mundo não Foi só uns aí Beleza Saímos na frente Vamos tentar manter Essa porra aí Dessa liderança É Não tinha mesmo como colocar Carro tunado Beleza Então Vai tudo aqui Acho que é pra não ter Desvantagem Ai, perdi 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 Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não deu Não deu Não deu Passei direto Fudi tudo aqui Onde volto? Pera aí Desligar a música Vambora Deixei no modo fantasma mesmo Pra não passar Não passar por Problemas Nervosismos Estresses E tudo mais Peguei Beleza Aqui Ai, caralho Vou tentar ir direto aqui Deixa eu ver se sobe Deixa eu ver se sobe aqui É Não, acho que não vai dar Acho que é Vou perder tempo Melhor voltar aqui Que Vai direitinho Nossa, eu já tô em quinto Você tá de brinco comigo? Ah, não Eu não tô em último É isso que importa O que importa é De onde estar em último Se tá em penúltimo Tá bom Zueira, né? Bom, tá Tá em uma posição boa, né? Mas Melhor do que estar em último Pelo menos Tá, pera, 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 pera Que porra é aquela ali? Uma árvore? Duas árvores? Como assim, cara? O que vocês estão fazendo? Ai, caralho Mentira Ah Que filha da puta, cara Árvore do inferno, meu Vai tomar Que merda Os caras não terminaram ainda? Vem, terminou? Ah, tudo bem Não Fudeu tanto Dessa vez Já tô Tô melhor que na última vez Pelo menos Os caras já tão longe Pra caralho, hein? Vai se ferrar, mano Ó, um terminou Ah, deve ter tudo terminado Já Dois terminou Três terminou Eita porra Tem uma rampa aqui Tem uma rampa aqui Nossa, véi Nossa 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 Eu vou cair no mar, cara? Não, eu não caí no mar Ah Ah Aí Aí, a chegada ali Chegada ali Não Não A chegada tava ali, cara A chegada tava ali, véi Ah, porra Era pra mim ter chegado em quarto Que merda, cara Porra Porra Porra, cara Porra É tudo bem Foi da hora Foi da hora essa corridinha É da hora, véi Não interessa se você chega em primeiro Chega em último Importante se divertir, né, mano É isso que importa Aí já tinha um pouquinho mais de pessoas aí Aí ficou da maninha até Uma competição e tal Agora aí, em dois Não tem que competir direito Mas tudo bem, galera Então é isso aí Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O link da corrida vai estar na descrição E é nóis Beleza Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau O.K.O O.K.O